e nesse vídeo vou te mostrar mais um assunto aí que você pode escolher para fazer o seu canal no YouTube de uma forma aí que você impacte o público específico público nichado um público aí que gosta exatamente daquele assunto que vai virar seguidor fiel do seu canal isso é muito importante para que as métricas do YouTube entendam que o seu conteúdo é um conteúdo atrativo que a ou seja ele faz a pessoa assistir o seu vídeo inteiro depois ela ele faz essa mesma pessoa voltar no seu canal ficar mais tempo no YouTube faz entregar mais seu canal para o resto do mundo aí para você crescer e ter milhares milhões de visualizações Qual que é o assunto do vídeo vou mostrar para você que nesse vídeo uma forma de você fazer isso é claro que você tem que entender né aparecendo você precisa entender do assunto se você gosta desse assunto você pode estudar a fundo e fazer um canal sobre isso você só quer fazer um canal para ter as visualizações e monetização AdSense que você pode fazer com ferramentas de automação tá bom vou mostrar como você faz isso aí você não por aí não deixa de se se inscrever aqui no canal todas as semanas eu trago pelo menos três vídeos aqui falando sobre YouTube marketing digital canais Dark e dicas aí para você ter uma renda na internet utilizando o poder do YouTube principalmente vamos lá esse canal aqui é de uma grande player desse mundo é Beth Russo ela é especialista em oponopono o pono pono é uma eu não vou falar assim o que que eu acho que é porque eu não entendo desse assunto tá eu não sou especialista o pono pono mas pelo que eu entendi é lógico que muita muita gente que vai assistir esse vídeo vai indicar o que eu falei e tal mas é uma espécie de lei da atração tá uma espécie medir variação de seguidores da lei da atração bom então quando você tem um canal no YouTube sobre esse mundo aqui você pode falar de lei da atração pode falar de oponopono são duas coisas diferentes é lógico que tem um estudo profundo por por trás do mundo o pono pono a Beth Russo aqui ela especialista nesse mundo é de o pono pono os vídeos dela pegam muitas visualizações 82 mil visualizações nos últimos três dias você visitar o canal dela ela tem no em alta aqui vídeos com 46 milhões de visualizações só que foi há cinco anos atrás né e o mercado de YouTube né todos os assuntos eles se sofisticam quando você fala essa ela sofisticam rapidamente ou seja o que ela fez há cinco anos atrás se você fizer hoje provavelmente não vai pegar visualização porque mudou o jeito das pessoas pensarem sobre esse assunto e eu vou mostrar agora um canal que faz vídeos também sobre esse assunto sem aparecer utilizando aí ferramentas automáticas como voz sintética a vídeos da internet edições e essas coisas que a gente tá acostumado a fazer aqui no canal tá bom então não você não precisa ser especialista o pono pono como eu disse eu não não entendo nada de o pono pono não sei falar para você o que que é o que eu acho que é e tal mas é algo aí que tem muitos seguidores como você viu o vídeo dela aqui ó 46 milhões de visualizações não é para qualquer um tá tem que entender mesmo tem que gostar mesmo do assunto para ter isso tudo de visualizações mas é algo aí voltado ao emocional tudo na internet as pessoas são movidas a tomar decisões através do emocional e o pono pono é algo aí que impacta diretamente o emocional você pode ter muitas visualizações mesmo com esse mundo aqui de o pono pono legal aqui você pode fazer esse tipo de conteúdo em outro país em outra língua também com essas ferramentas que eu vou mostrar aqui lembrando quando eu mostro um canal no YouTube aí vem alguns clientes e comenta aqui é mas você nem tem um canal desse e tá falando isso aí a questão é que eu não preciso ter todos os canais do mundo eu preciso entender como funciona o algoritmo do YouTube como que ele o que que ele precisa para entregar os seus vídeos o que que ele precisa para fazer o seu conteúdo ser mais entregue para você aparecer para o mundo né tem mais visualizações e como que funciona monetização quais regras eu devo seguir como encontro os nichos que provavelmente vão pagar mais ou em qual país eu faço eu preciso entender isso eu não preciso ter todos os canais do mundo lá você fez um canal você falou sobre o canal tal você nem tem um canal desse eu não tenho mesmo não sou um povo para ter um milhão de braços e ter todos os canais do mundo as ideias que eu dou que é todas baseadas em como funciona o algoritmo do YouTube porque você vai crescer nesse nicho aqui como funciona o comportamento das pessoas e como funciona ganhar dinheiro no YouTube na internet beleza sim eu sei fazer isso eu já faço isso há mais de cinco anos né então com certeza eu tô aqui para te ensinar e para te ajudar nisso aí e aí está um canal que faz mais esse tipo de conteúdo tanto de oponopono quanto de lei da atração e utiliza ferramentas automatizadas beleza legal então marimbondo no meio de uma gravação do meu vídeo que eu beleza depois de ter matado o marimbondo aqui voeu aqui esse vídeo aqui que está do meu lado é de oponopono ele tem vários vídeos esse canal aqui tem 300 mil inscritos e olha só os vídeos mais visitados no caso dele lei da atração e oponopono o Bob Proctor que esse senhor que tá nessa capa aqui eu não sei se ele fala de oponopono também mas eu sei que ele é especialista em lei da atração e os outros vídeos aqui todos são feitos com base em oponopono olha só quantas visualizações que legal né dá para você montar esse tipo de vídeo aí de forma bem simples tá basicamente vai precisar do que você vai precisar de eu só ver as visualizações esse canal se estão boas que eu não olhei tão ótimas né olha só que legal 369 mil visualizações para um canal de voz sintética canal dark totalmente sem aparecer bem legal para gente é modelar o assunto aí beleza como você ganha dinheiro com esse canal com visualizações fazendo conteúdo original agregando valor nele é claro tá participando do programa de parcerias do YouTube se você não sabe o que é isso basicamente o YouTube divide uma parte dos valores que os anunciantes pagam daqueles anúncios que aparecem no seu vídeo com o criador de conteúdo e com isso você ganha monetização a cada mil visualizações que aparecem anúncio ganha um valor tá bom é assim que funciona o assento quando você está dentro das regras é claro outra forma vendendo algum produto relacionado a isso se você for usuário do like pontos que está sempre na descrição do vídeo aliás por falar nisso deixa eu entrar aqui no vídeo meu algumas pessoas comentam aqui onde fica esse like pois não achei é impossível não achar gente só você tá assistindo o vídeo meu que vão clicar no vídeo você vai este vídeo você tá lá de muito boa assistindo esse vídeo aqui você vai clicar aqui gente olha opa fica errado meu irmão você tá assistindo esse vídeo aqui ó clique mais aqui ó aí ó aí os links treinamento avançado de YouTube aqui você aprende YouTube de forma avançada do zero todas as ferramentas inclusive você tem acesso ao like pontos você escolhe um plano aqui embaixo todos os planos você leva aqui pode você levou três meses ou seis meses de beleza do like pois tem um último plano também que você leva 12 meses e o outro é só lá que você vai colocar não quero curso eu já sei tudo eu sou o bambam do YouTube já sei tudo então não quero curso não quero assistir curso beleza vai pular que pode direto ferramenta de inteligência artificial e tudo mais aqui ó esse é o like pontos você clica no botãozinho desse aqui só se levar aos planos dele aqui para você fazer assinar tudo tá bom mesma coisa de um mês a três meses seis meses a partir de 50 reais você tem acesso ao like pontos e todas as suas ferramentas aqui beleza aqui no like pontos para quem é usuário você tem várias coisas tem as ferramentas inteligência artificial para criar o conteúdo eu criei aqui o de oponopono aqui no minhas buscas e ao minhas buscas com e a eu vou achar o meu aqui ó aqui ó o pôno pôno original 108 eu pesquisei o que que o pessoal tá pesquisando sobre isso aí né eu achei isso aqui ó lá pessoal um conteúdo completo sobre o pôno pôno 108 eu não preciso ser um especialista sobre o pôno pôno eu consigo criar os conteúdos que utilizando a inteligência artificial como você viu que é esse conteúdo por si só já é um conteúdo pronto com conteúdo introdução cta finalização até a próxima tá vendo tudo voltado aí eu tô nessas ferramentas aqui do like pois elas são programadas para criar roteiros especializados em vídeos de YouTube também vídeos de rede social tá bom principalmente o YouTube certo então eu criei o conteúdo aqui com essas ferramentas eu tenho aqui criador de imagens de títulos e tal eu criei também uma imagem com a inteligência artificial aqui ó deixa eu mostrar para você que a capa do meu vídeo sobre o pôno pôno é só eu e eu criei essa imagem com a inteligência artificial lá que você viu eu peguei a ideia eu vim aqui ó vou mostrar para você ver a ideia de thumbnail o que que é isso eu venho aqui ó tudo meio meio ideia de thumbnail posso pedir para ele uma ideia de uma thumbnail persuasivo para um vídeo relacionado ao assunto x escrevi para ele o pôno pôno original 108 ele vem aqui me deu a ideia inteira utilize uma imagem com cenário tranquilo como pôr do sol praia jardim isso aqui opte por cores suaves calmantes e tal adicione elementos relacionados ao pôno ponto isso aqui já é um pronto de comando para uma ferramenta que gera imagens beleza você pode gerar aí imagens com inteligência artificial a gente tem também o gerador de imagem que é gerador de imagens com ea vem aqui gerador de imagens com ea eu posso vir aqui clicar aqui né criar imagens com ea e aqui você vem cria imagens com inteligência artificial você pode usar essa imagem aqui fazer alguns ajustes criar uma também você pode ir no outro lugar e usar aquele pronto lá que já é uma imagem pronto para você é o céu azul cores claras e tal posso colocar com alguém meditando eu posso usar essas imagens aqui é só salvar como que você tem elas aí no seu computador beleza outra coisa eu posso usar fundos aqui ó buscador de vídeo com inteligência artificial eu busquei coisas relacionadas à meditação a pessoa que não tá no lugar calma aqui né tal busquei cidade no outro vídeo que eu tava fazendo busquei sucos aqui ó então tudo tá aqui gravado para ele poder utilizar quando eu quiser se eu quiser o vídeo aperto aqui salvar vídeo como é uma ferramenta aí que encontra agora vídeo sem direitos autorais para você editar aí beleza e sobre ganhar dinheiro com o oponopono você tem também aqui os produtos exclusivos para você se afiliar produtos ocultos você vem aqui escreve aqui você tem mais produtos alguém do leno agora eu adquiri o direito dele a gente tem também os outros produtos relacionados a vários nichos ansiedade depressão zero estria emagrecimento parar de fumar refluxo e e tal a gente pode vir aqui escrever aí da atração ainda atração vai ter produtos aqui a maioria dos produtos aqui você ganha até 70 por cento comissão seja você ganha mais do que a gente que a gente tem a página de velho tem estrutura tem tudo VSL tudo certinho a vida VSL explicação bônus vídeo aulas área de membros a gente paga o imposto paga tudo certinho e você ganha 70 por cento comissão se você você aluno por lugar se você é cliente do gato conhece 50 por cento mesmo beleza mas ainda assim é um ótimo valor para você vender esse produto tem tudo a ver com aquele tipo de canal lá que eu tô mostrando aqui ó equilíbrio e riqueza você pode indicar esse produto em todos os vídeos colocar o link dele na descrição assim como esse cara que tenha ir para o site YouTube agora tem isso aí ó é 75 mini presta do pano pônei criou um produto sobre ele se afiliou produtos especificamente sobre o pôno pôno então o pessoal que gosta disso aí aprende o pôno pôno com ele beleza você pode ganhar dessas duas formas aí sobre criação do vídeo você pode vir aqui ó deixa eu voltar aqui na minha edição eu peguei um background lá naqueles vídeos gratuitos lá o pôno é uma prática havaiana de cura e reconciliação que tem como objetivo resolver conflitos aí ficou sem essa esse mundo estelar aqui rodando e a fa e a fala aqui né com a música de fundo a música de fundo eu peguei também na biblioteca do YouTube com essa som de meditação depois eu vim no Capcute e acabei de e acabei de editar aí porque o Capcute porque o Capcute tem mais funcionalidades tá bom coloquei também uma pessoa meditando ali para ficar legal para mais original e as legendas vou dar um play para você ver hoje vamos falar sobre um assunto muito interessante e poderoso o ropo no pono original 108 o ropo no pono é uma prática havaiana de cura e aqui no Capcute você consegue colocar músicas consegue colocar efeitos você quiser colocar mais efeitos você vem aqui no efeitos colocar algo relacionado a stars por exemplo estrelas pode pôr que esse tipo de coisa aqui ó poderoso já dá um ar pessoal sejam bem-vindos como o céu já é mais estrelado ali naquela fundo que eu coloquei eu acabei usando efeito que não fez sentido mas é que esse esse outro vídeo que eu vou clicar aqui no adicionar ele é um vídeo assim ó eu vim aqui na máscara escolher essa massa aqui ó eu coloquei a mulher do lado aqui também eu tirei a máscara depois porque a mulher do lado ficou daquele jeito que você viu ali beleza eu vou apagar isso aqui porque isso aqui não faz sentido mas com a legenda automática você cria um conteúdo totalmente dinâmico aqui de qualquer assunto inclusive de oponopono eu não entendo de oponopono mas você pode entender se você tiver ferramentas de inteligência artificial mais uma dica aí para quem quer criar canal no YouTube mais uma vez eu não tenho um canal desse a nossa especialista nisso como eu disse e o que eu preciso é um assunto que prenda as pessoas mas também o que gera ctr tenha cliques pois que clicou a introdução do vídeo tem que ser persuasivo como que eu faço isso com inteligência artificial vem aqui você vem aqui no nas ferramentas inteligência artificial coloca assim ó entrou viral entrou persuasivo para vídeo entrou rápida para YouTube pode colocar introdução persuasivo para vídeos aí você apaga o que está escrito aqui ó coloca o pono pono 108 meditação é esse assunto aqui não sei se ele vai entender se ele não entender você pode escrever outra coisa que ele vai entender e criar para você uma introdução persuasiva para o vídeo essa introdução é o que faz a pessoa tomar decisão de assistir o o restante do seu vídeo assistir o seu vídeo completo quando as pessoas assistem o seu vídeo completo YouTube entrega mais o vídeo para outras pessoas outras e outras pessoas e assim que você vai ganhar muita visualização nos seus vídeos do YouTube se elas ficarem essa experiência do usuário final vou de ficar mais tempo no YouTube plataforma do YouTube é uma plataforma gigante bilionária que ganha dinheiro quando as pessoas ficam lá jogando anúncio na cara das pessoas então se você faz o conteúdo que as pessoas fecham e saem dele vai para o site comprar alguma coisa você perde a retenção das outras pessoas beleza por isso que é ruim links na descrição mas infelizmente uma forma da gente ganhar muito mais é colocando links na descrição links na bio e por aí vai olha só a introdução que a inteligência artificial tá criando para mim aqui ó para colocar no começo do vídeo justamente para segurar a pessoa mais e fazer ela da retenção da retenção automaticamente você vai ter mais visualização mais entrega né no seu vídeo do YouTube você já se perguntou como seria possível alcançar uma paz mais interior profunda e transformar sua vida de maneira extraordinária se sim você está no lugar certo bem-vindo no canal onde eu vou te apresentar uma prática poderosa e revolucionária oponopono 108 meditação imagine poder libertar todas as energias negativas que te impedem de viver plenamente alcançar seus objetivos tá vendo ele tá criando uma introdução literalmente persuasivo para o meu vídeo para segurar a pessoa para o restante do conteúdo e olha que a introdução já dá uma aumentada no tamanho de conteúdo automático você tem mais atenção mais chance aí de segurar as pessoas em próximos vídeos do seu canal preso fica a dica desse vídeo usar a inteligência artificial para fazer esse tipo de coisa é possível que você tiver a ferramenta certo não é que pode você tem várias ferramentas a criador de história de conteúdo introdução de finalização CTA né que é chamada para ação criador de anúncios para Google tem várias coisas lá vou deixar aqui embaixo nem para você conhecer aqui na tela tem mais vídeos sobre YouTube marketing digital valeu até o próximo vídeo